Saper 3, Saper 4 ou Saper 11? Nossa senhora. Em outras palavras, qual a melhor ação da Sanepar para ter em carteira? Quero saber, Gleison, qual a melhor? 11. Será que é 11? Você vai descobrir nesse vídeo, vai descobrir se tem uma que está mais barata que a outra, se tem uma que paga mais dividendos que a outra. E eu vou te contar também, sem ficar em cima do muro, qual que eu compraria hoje se eu fosse investir em Sanepar, ou caso eu invista, vou revelar essa informação também, qual que eu tenho. Parece interessante, se você é clubista, já deixa o like aqui nesse vídeo. Você não é clubista, seja bem-vindo ao Clube do Valor. Se você gostar desse vídeo, eu te convido para te inscrever no canal e clicar no sininho. E seja você clubista ou não, comenta aí. Hoje, você é acionista de Sanepar? Se sim, de qual das suas ações? Deixe um comentário aqui abaixo para eu saber. Bom, tem um palpite aqui, que se você clicou nesse vídeo, você conhece a Sanepar. Se você não conhece, deixa eu te apresentar uma das ações mais populares da Bolsa, com mais de 425 mil investidores pessoa física. Mais ou menos, 1 a cada 10 investidores da Bolsa tem ações de Sanepar. Não vou te contar a situação atual da Sanepar, até porque esse vídeo aqui, a minha ideia é que ele seja relevante também no futuro. Mas só para não passar batido, um rápido resumo sobre a Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico, que trata de água, de esgoto, que é tido como um setor perene, porque ela atua com necessidades que os seres humanos sempre vão ter. E no caso, como o seu nome fala, Sanepar, ela atua basicamente no estado do Paraná, em 345 cidades paranaenses, e também em Porto União, uma cidade em Santa Catarina. Ela escolheu o nome Sanepar, porque senão ia ficar confuso, né? Sane... C... C... É C? Sanesk? Sanesk? Não ia ser ruim, né? Mas o ponto é, eu descobri esses termos que ela atua em Porto União, porque antigamente Porto União e União da Vitória eram apenas uma só cidade conhecida como Porto União da Vitória. Mas o ponto é, a Sanepar ficou famosa recentemente por ser uma estável pagadora de dividendos, e você pode ver aqui como ela teve um payout bastante relevante no passado, né? Quase sempre ali em 48%, um reloginho até que caiu bastante em 2019 e ficou lá embaixo perto de 30% por 3 anos, até crescer para cima de 50% no ano de 2022. E com esse payout estável, as ações da Sanepar acabaram sempre pagando dividendos para os seus acionistas. E aqui nesse gráfico você consegue ver a evolução do seu dividend yield, que já chegou a estar perto de 20% lá em 2016, mas na média aqui desses anos ficou algo entre 5% e 10%. Talvez por isso ela tenha chamado a atenção de muitos investidores. Mas o grande ponto, esse vídeo aqui é sobre as ações da Sanepar. E aí a pergunta vem, qual a diferença entre SAPR3, SAPR4 e SAPR11? SAPR3, o 3 no final indica que se trata das ações ordinárias da Sanepar. E uma ação ordinária é aquela que permite ao acionista, ou seja, você investidor, ter direito a voto nas assembleias da empresa. Na maioria dos casos, uma ação igual a direito a um voto. Ou seja, quando a Sanepar, ela vai lá e convoca uma assembleia, uma assembleia geral para definir, sei lá, o conselho de administração, a alocação dos lucros, etc. Se você tem ações Sanepar de código 3, você pode votar e pode ser ouvido, você pode ir lá e participar da assembleia. É claro que para o investidor individual, para o investidor pessoa física, que não vai acumular percentual relevante de ações dessa empresa, a não ser que você seja um Luiz Barsi, esse voto dificilmente vai fazer alguma diferença na votação, mas você pode se sentir mais participativo nas decisões. Você lembra uma história do Warren Buffett, que não me lembro de onde é que eu li. Quando eu era jovem, estava começando a trabalhar no mercado financeiro, ele apareceu lá numa assembleia de uma empresa que nem estava acontecendo, né? Ele foi convocado para a assembleia como acionista, que foi lá, acho que o comum era nenhum investidor ir. Mas enfim, não vou me alongar aqui. As ações de código 3 da Sanepar, elas possuem 100% de tag along. E o que é tag along? É uma opção que o acionista minoritário tem em receber o mesmo valor por suas ações do que os controladores, caso essa empresa seja vendida. O mínimo, por lei de tag along, para ações ordinárias, é de 80%, mas a Sanepar oferece 100%. Falando em acionistas, quais são os principais acionistas das ações ordinárias da Sanepar? Você pode ver nesse gráfico aqui, que o principal acionista é o estado do Paraná, com 60,08% das ações ordinárias. Que no momento em que eu gravo esse vídeo, possuem um dividend yield de 8,41%. Grava bem esse número, porque em breve eu vou comparar ele com as ações preferenciais de código SAPR4. Bom, o que são ações preferenciais? Como o nome diz, elas são ações que te dão preferência. Agora, preferência a quê, Rami? Bom, aqui a gente está falando de preferência no recebimento dos lucros. Em outras palavras, preferência nos dividendos. Elas não só nos dividendos e nos juros sobre capital próprio, como também em outros casos mais extremos, mais raros, e de liquidação e diluição da empresa. Nesse caso, os acionistas preferenciais, eles estariam na fila antes dos acionistas, ou dos acionistas ordinários. E o custo que esses caras, os preferenciais, pagam para ter essa preferência, é não ter direito a voto, como os acionistas ordinários. Outro ponto que, às vezes, muda bastante de uma empresa para outra, é o tag-along. Só que, no caso da Sanepar, os acionistas ordinários também possuem 100% de tag-along. Algo não tão comum para ações preferenciais, por não ser obrigatório por lei. Porém, como a Sanepar está listada no nível 2 de governança corporativa da B3, ela entrega isso para os seus acionistas. Falando em acionista, no caso das ações preferenciais da Sanepar, você pode ver que 100% dessas ações estão na mão de outros. Ou seja, tem uma boa pulverização do capital. Outros pode ser você, se tiver ações preferenciais da Sanepar, pode ser o Gleison aqui, se ele tiver também, pode ser eu. Enfim, está bem diversificado o controle acionário. O dividend yield, neste momento, é claro, das ações preferenciais da Sanepar, eles estão ali na faixa de 8,73%, ou seja, levemente acima dos 8,41% do dividend yield das ações ordinárias. Se até aqui você está aprendendo bastante, te sugiro a te inscrever no canal, aqui, Clube do Valor, te inscreve, clica no sininho, se você é um cara mais no Instagram, eu estou lá também, arroba Ramiro e Gomes Ferreira. Beleza? Vamos falar aqui, enquanto isso, das ações de código 11, que são as Units. Uma Unit é basicamente uma cesta, um conjunto de ações que mistura, ordinárias com preferenciais. Cada empresa da Bolsa, ela tem a liberdade de definir qual vai ser a composição das suas Units. Então, não tem uma regra única. Se você for olhar lá no site da B3, várias empresas que têm ações de código 11, ou seja, que têm Units no mercado, têm a sua própria proporção. Pode ver aqui, Alupar, uma Unit é uma ação ordinária para duas preferenciais, Copel é uma ação ordinária para quatro preferenciais, Taesa é uma ação ordinária para duas preferenciais, e a nossa grande Sanepar aqui é uma ação ordinária para cada quatro ações preferenciais, como a própria empresa deixa bem claro lá no seu site de relação com os investidores. Ponto importante, tá? Não confunda Units com ETFs ou com fundos imobiliários, porque tem ETFs, que são fundos de índice na Bolsa, que também tem o final 11, e fundos imobiliários também tem o final 11. Mas, no caso, o SAPR11 não é um ETF, não é um fundo imobiliário, é Sanepar. E como a gente não tem a quantidade de acionistas de Units da Sanepar, eu vou te mostrar aqui de novo esse tabelo, que mostra que a Sanepar possui 425 mil investidores pessoa física. Mas o que interessa aqui, para quem está pensando em comprar que tem maior dividendo, é o Dividend Yield, que atualmente, o Dividend Yield das Units de Sanepar está em 8,74%. Ou seja, ele é praticamente igual ao das preferenciais, e um pouco maior do que o das ordinárias. Aí você pode pensar, Ramiro, se os proventos são parecidos, como escolher a melhor? Bom, te convido a dar um passo para trás. E antes de tentar entender qual o melhor Sanepar, se é Sanepar 3, 4 ou 11, é entender se vale a pena investir em Sanepar. E para isso, você tem que saber se Sanepar está barata para ti. Ela cabe na sua estratégia. O que você não pode fazer para determinar se vai investir em uma empresa ou não, isso na minha humilde opinião, é pegar uma diquinha. é pegar ali uma dica online de alguém que falou que tem Sanepar ou uma dica presencial de um colega de trabalho, de um parente, que falou, não, tenho Sanepar, gosto muito. Bom, eu te digo isso porque na minha experiência, o que eu vi é que o investidor que segue diquinhas, e eu fui um desses no passado, ele se dá muito mal. Já o investidor que segue uma estratégia clara de seleção de ações, esse cara tende a se dar muito bem. Não vou falar aqui sobre a minha estratégia para não tornar esse vídeo maçante, mas eu queria te apresentar um presente. Nesse e-book aqui em PDF, eu explico um pouco mais sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é a estratégia que eu sigo para selecionar uma ação e também revelo 10 ações que estão muito baratas hoje, no mês em que você estiver assistindo esse vídeo, se você quiser conhecer 10 ações baratas e a estratégia, vou deixar o link aqui na descrição. O download desse e-book é gratuito. Agora voltando à grande pergunta, como escolher Sanepar 3, 4 ou 11? Se você pensou, poxa, na minha estratégia, eu tenho que ter Sanepar, ela está barata para mim. E considerando que os proventos são parecidos, como escolher a melhor? Bom, aqui eu vou te apresentar algo diferente que nem todos educadores financeiros falam, que é um negócio chamado risco de liquidez. A liquidez é o quanto uma ação é negociada. Uma ação que tem mais negócios por dia, ela tem uma liquidez maior. Uma ação que tem poucos negócios por dia tem uma liquidez menor. No caso de ações com baixa liquidez, um grande problema que pode acontecer é ter uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, o cara ali está querendo comprar Sanepar a R$3,80 e aí, como não tem muita liquidez, o cara que está querendo vender está querendo vender a R$4, ou seja, tem um spread ali de R$0,20 entre oferta de venda e oferta de compra. E quanto maior, o spread pior para o investidor. Isso sem contar que em grandes crises a liquidez cai no mercado. Então, fica mais difícil de negociar uma ação e se você tiver que vender uma ação que já tem baixa liquidez e tiver mesmo que vender por uma coisa assim urgente para ti, você vai ter que queimar o preço. Em outras palavras, existe um negócio chamado risco de liquidez. E aqui no Clube do Valor, como a gente é uma gestora profissional de investimentos e a gente hoje faz gestão de mais de R$500 milhões de patrimônio ou a parte em ações, a gente tem que avaliar a liquidez de cada ação. Mesmo você, investidor pessoa física, também tem que cuidar do risco de liquidez. Então, para entender qual é melhor, a gente vai lá e vai olhar para a liquidez dessas ações. Aí, a Sanepar de código 3, nesse momento, tem uma liquidez média diária de R$1 milhão, mais ou menos. A Sanepar de código 4 tem uma liquidez média diária de R$8 milhões e meio, que assim, já é uma liquidez ok. Acima de R$1 milhão, a gente olha para as ações, se ele perde R$1 milhão, é uma liquidez meio baixa. Então, a Sanepar 3 não é grande coisa. A Sanepar 4 já está bem melhor, mas a Sanepar de código 11, meu irmão, nesse momento, tem quase R$17 milhões de média de liquidez por dia. Ou seja, ela tem uma liquidez bem maior e um risco de liquidez bem menor. E aí, com total transparência, hoje, eu tenho o Sanepar na carteira. Eu aqui, pelo nome do Clube do Valor. Porque ela é uma empresa que tem entre as mais baratas da bolsa, a gente mantém em carteira já, na verdade, há muitos anos. E justamente por esse motivo que eu te expliquei aqui, a gente tem as ações de código 11. Só que o ponto é, ela não é a nossa única ação na carteira. O que me traz uma grande pergunta, muito importante, que é como saber quantas ações tem em carteira. Se você quiser saber quantas ações tem em carteira, aperta aqui. Se você quiser saber sobre quais são as ações mais baratas da bolsa hoje, vou deixar aqui o link. Se você quiser se inscrever no canal do Clube do Valor, o link está aqui. Grande abraço e até mais.